Olha só, gente, depois da divulgação do relatório de regulamentação, a gente está acompanhando da reforma tributária, mais de 60 entidades pediram a deputados a inclusão de armas, naquele que é chamado do imposto do pecado. Essa taxa, ela vai ser aplicada sobre itens que são considerados prejudiciais à saúde e também ao meio ambiente, por isso que a gente vai conversar agora com a Isabel Mega, que tem todas as informações, vai falar com a gente ao vivo da Capital Federal. Tudo bem, Isabel? Boa sexta-feira. Bom dia. Oi, Renan. Boa sexta para você também. Bom novo dia para todo mundo que acompanha a gente aqui na telinha da CNN. Esse ponto em específico, de você tirar a possibilidade de incidir esse tributo, o imposto seletivo ou o imposto do pecado em armamento, está gerando bastante reação. Então, houve um abaixo-assinado coletivo que foi apresentado já aos parlamentares no Congresso Nacional, assinado por 60 entidades, em reação justamente a essa notícia que saiu ontem, da divulgação do relatório do grupo de sete parlamentares, eles que se dedicaram, cada um de um partido, nas últimas semanas, a, portanto, formalizar esse relatório, fazer essa apresentação para que haja a votação na semana que vem. Para vocês terem uma ideia, a tributação que incide sobre armamentos, com essa decisão, caso ela seja mantida, ela pode cair de 89,25% para 26,5%. É uma queda de 70%. A gente está falando de armamentos. Isso, a tributação poderia equivaler, por exemplo, a itens como fraldas, a itens como flores, entre outros. Então, houve bastante reação. Se eu for destacar aqui alguns desses 60 signatários, tem, por exemplo, o Instituto Sou da Paz, que lida bastante diretamente com questões relativas à segurança pública, tem um grupo prerrogativas, tem também um grupo de pesquisa em tributária e gênero da Fundação Getúlio Vargas. Então, tem muita gente, principalmente ali da sociedade civil, de meios acadêmicos, se dedicando a essa análise e tentando pressionar os parlamentares a tirarem, portanto, essa possibilidade do texto. O debate vai ser feito em plenário, Renan, e há uma expectativa de que haja bastante articulação em relação a essas propostas, até porque a pressão é grande. Houve reação dentro do governo do próprio vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, que se posicionou contrário, você não colocar o imposto seletivo no caso dos armamentos.